Olá! Como nós estamos falando de folhas, eu trouxe mais uma para vocês ali. Prazer, esta é a arueira. A arueira é uma folha que você pode usar para um banho de limpeza, mas ela tem muitas outras utilidades. Deixa eu te contar. A arueira é conhecida pela sua potencialidade em adstringência. Então, meninas, vocês que estão precisando de um adstringente e que pagam tão caro por ele, faz um teste. Se você não tiver alergia, faz um chá bem fortezinho dela, põe na geladeira e de manhã você limpa o rosto com ela gelatina. Hum, você vai ver. Sua gente é feia. Já para os rapazes, sabe aquele dia que você malhou pra caramba? Tá doendo suas pernas, tá doendo seus braços, você trabalhou muito, tá com dor muscular. Faz um banho de arueira. Então, a arueira tem um poder de soltar os músculos. E se você... A gente não tem mais, né? Mas devia. Se você tiver uma banheira e jogar umas folhas de arueira e deitar ali, quando você levantar, adeus dor, viu? Então, se você estiver muito cansado, toma um banho de arueira. Quando você estiver muito carregado, toma um banho de arueira. Quando você precisar ficar linda, passa a arueira. Faz de luz.